Eu tô chegando lá da roça com a botina cheia de lama Hoje esse salão vai ficar bonito Enquanto a lama desgruda da botina Eu vou dançando com a loira e a morena Eu tô chegando lá da roça com a botina cheia de lama Hoje esse salão vai ficar bonito Enquanto a lama desgruda da botina Eu vou dançando com a loira e a morena A morena me chama pra dançar E a loira me chama pra namorar A morena me chama pra dançar E a loira me chama pra namorar A morena me chama pra dançar E a loira me chama pra namorar Um abraço pro meu amigo de Queixagas, filho O Moral do Piauí Tô chegando lá da roça com a botina Cheia de lama, hoje esse salão vai ficar bonito Enquanto a lama desgruda da botina Eu vou dançando com a loira e a morena Tô chegando lá da roça com a botina Cheia de lama, hoje esse salão vai ficar bonito Enquanto a lama desgruda da botina Eu vou dançando com a loira e a morena A morena me chama pra dançar E a loira me chama pra namorar A morena me chama pra dançar E a loira me chama pra namorar A morena me chama pra dançar E a loira me chama pra namorar Música Chegando mais sucesso do leãozinho do fofó Voluminou oito É leãozinho do fofó O cantor das coletivas Música Eu já calzei a minha bota Já botei o meu chapéu Todo estiloso cheirando a black chanel Tá todo reservado o camarote do papai Menina se prepare que a noite vai ser demais Quem é do nosso estilo sabe como funciona E a som desse cerveja que as meninas se apaixonam E toca aí o meu forró E toca aí o meu forró pra subir o poeirão Leãozinho chegou, abre o som do paredão Toca aí o meu forró pra subir o poeirão Galera swingando, eita que forrózinho bom Toca aí o meu forró pra subir o poeirão Leãozinho chegou, abre o som do paredão Toca aí o meu forró pra subir o poeirão Galera swingando, eita que forrózinho bom Eu já calcei a minha bosta, já botei o meu chapéu Todo estiloso, cheirando a Black Chanel Tá todo reservado, camarote do papai Menina, se prepare que a noite vai ser demais Quem é do nosso estilo sabe como funciona Garçom dessa cerveja que as meninas se apaixonam Toca aí o meu forró pra subir o poeirão Leãozinho chegou, abre o som do paredão Toca aí o meu forró pra subir o poeirão Galera swingando, eita que forrózinho bom Toca aí o meu forró pra subir o poeirão Leãozinho chegou, abre o som do paredão Toca aí o meu forró pra subir o poeirão Galera swingando, eita que forrózinho bom Olha a guitarra do leãozinho aí ó Eita a guitarra danada Toca aí o meu forró pra subir o poeirão Leãozinho chegou, abre o som do paredão Toca aí o meu forró pra subir o poeirão Galera swingando, eita que forrózinho bom Toca aí o meu forró pra subir o poeirão Leãozinho chegou, abre o som do paredão Toca aí o meu forró pra subir o poeirão Galera swingando, eita que forrózinho bom Estúdio AS Gravações Meu amigo Alex, gravando tudo aí ao vivo, moleque! Valeu! Alô, ô ô ô, mulherada Não adivinha quem chegou? Calvão! Com paredão de som, ligado no dobro O bolso cheio de dinheiro, doido pra fazer amor Chegou o calvão e mulherada Alô, meu amigo DJ Cléflane, o DJ das comitivas Toca leãozinho do forró aí, garoto! Eu sou calbó, feira no laço Sou da turma do chapéu e bota de cor de aço Quem me conhece, sabe a minha paixão Por montaria e galal e festa de peão Até no forró, nós é moral Onde eu chego as minas piram, dizem que eu sou tal De calça apertada, cinto de fivelão Hoje eu deixei o cavalo, trouxe a caminhonete Arrastando o paredão Alô, ô ô ô ô, mulherada Adivinha quem chegou? Adivinha quem chegou? Com paredão de som, ligado no dobro O bolso cheio de dinheiro, doido pra fazer amor Alô, mulherada, adivinha quem chegou Com paredão de som, ligado no doze O bolso cheio de dinheiro, doido pra fazer amor Eu sou cowboy, fera no laço Sou da turma do chapéu e bota de couro de aço Quem me conhece, sabe a minha paixão Por montaria e cavalo, é festa de peão Até no forró, nós é moral Eu chego e as mina piram, dizem que eu sou tal De calça apertada, sinto tipo fidelão Hoje eu larguei o cavalo, trouxe a caminhonete Arrastando paredão Alô, mulherada, adivinha quem chegou Com paredão de som, ligado no doze Com bolso cheio de dinheiro, doido pra fazer amor Alô, mulherada, adivinha quem chegou Com paredão de som, ligado no doze Com bolso cheio de dinheiro, doido pra fazer amor E essa vai pra galera do chapéu É Leãozinho do forró E Guilherme Silva, sucesso na sua carreira, irmão Tira o pé, tira o pé, tira o pé Chegando mais um grande sucesso do Leãozinho do forró O cantor das comitivas E a galera no balança assim ó Tchau, tchau Amanheci meio virado, hoje eu tô daquele jeito Os amigos me chamando que hoje vai ter viseiro Com sem nota de duzento eu vou botar pra descer Abre o paredão que hoje vai ter fuso Amanheci meio virado, hoje eu tô daquele jeito Os amigos me chamando que hoje vai ter viseiro Com sem nota de duzento eu vou botar pra descer Abre o paredão que hoje vai ter fuso Eu vou chamar minha galera pra cair no forrozão Hoje vai ter piseiro, toca aí meu paredão Vamos cair na parra, vai ser grande desmantelo A mulherada louca e desça aí, os que congelam Eu vou chamar minha galera pra cair no forrozão Hoje vai ter piseiro, toca aí meu paredão Vamos cair na parra, vai ser grande desmantelo A mulherada louca e desça aí, os que congelam Amanheci meio virado, hoje eu tô daquele jeito Os amigos me chamando que hoje vai ter piseiro Com cem nota de duzento eu vou botar pra descer Abre o paredão que hoje vai ter fuso Amanheci meio virado, hoje eu tô daquele jeito Os amigos me chamando que hoje vai ter piseiro Com cem nota de duzento eu vou botar pra descer Abre o paredão que hoje vai ter fuso Eu vou chamar minha galera pra cair no forrozão Hoje vai ter piseiro, toca aí meu paredão Vamos cair na parra, vai ser grande o desmantelo A mulherada louca e desça aí, os que congelam Eu vou chamar minha galera pra cair no forrozão Hoje vai ter piseiro, toca aí meu paredão Vamos cair na parra, vai ser grande o desmantelo A mulherada louca e desça aí, os que congelam A mulherada louca e desça aí, os que congelam A mulherada louca e desça aí, os que congelam A mulherada louca e desça aí, os que congelam O cantor das comitivas E esse é o balanço, hein E abre o tampão do carro, deixa o meu porra tocar Toca aí no paredão ou no peá, bote no último volume Deixa as mina balançar, leãozinho onde toca faz a galera dançar E abre o tampão do carro, deixa o meu porra tocar Toca aí no paredão ou no peá, bote no último volume Deixa as mina balançar, leãozinho onde toca faz a galera dançar Tá tocando nos paredões de tocantes e maranhão Quando o leãozinho toca, bota pra tremer no chão Em Minas Gerais a galera tá dançando Poeira subindo e as gatinhas rebolando Tá tocando em Mato Grosso, Piauí e na Bahia Goiás e no Pará, é meu som que contagia Aqui o sistema é bruto, eu sou o rei do paredão Quando o leãozinho toca, a galera sai do chão E abre o tampão do carro, deixa o meu porra tocar Toca aí no paredão ou no peá, bote no último volume Deixa as mina balançar, leãozinho onde toca faz a galera dançar E abre o tampão do carro, deixa o meu porra tocar Toca aí no paredão ou no peá, bote no último volume Deixa as mina balançar, leãozinho onde toca faz a galera dançar Tá tocando nos paredões de Tocantins e Maranhão Quando o leãozinho toca, bota pra tremer no chão Em Minas Gerais, a galera tá dançando Poeira subindo e as gatinhas rebolando Tá tocando em Mato Grosso, Piauí e na Bahia Goiás e no Pará, é meu som que contagia Aqui o sistema é bruto, eu sou o rei do paredão Quando o leãozinho toca, bota pra tremer no chão E abre o tampão do carro, deixa o meu porra tocar Toca aí no paredão ou no peá, bote no último volume Deixa as mina balançar, leãozinho onde toca faz a galera dançar E abre o tampão do carro, deixa o meu porra tocar Toca aí no paredão ou no peá, bote no último volume Deixa as mina balançar, leãozinho onde toca faz a galera dançar Música Alô meu amigo Severo Neto, essa é sua companheira, valeu Olha que sua linda nada É leãozinho do porró, o cantor das comitivas Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Caio no seu jogo de me apaixonar Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Caio no seu jogo e posso me queimar Pisa no piseiro, pisa devagar Pisa com cuidado pra não machucar Gruda direitinho na cintura da moleca, rala-cocha, rala, teca, cuidado, não machucar Pisa no piseiro, pisa de volta, pisa com cuidado pra não machucar Gruda direitinho na cintura da moleca, rala-cocha, rala, teca, cuidado, não machucar Tigulingolingo, eu já tô pegando fogo Cai no seu jogo de me apaixonar Tigulingolingo, eu já tô pegando fogo Tigo-lingo-lingo, eu já tô pegando fogo Tigo-lingo-lingo, eu já tô pegando fogo Cai no seu jogo e posso me queimar Ha-ha, essa a galera vai balançar assim, ó Tchá, tchá Hoje eu tô pegando fogo, mulherada Tigo-lingo-lingo, eu já tô pegando fogo Tigo-lingo-lingo, eu já tô pegando fogo Tigo-lingo-lingo, eu já tô pegando fogo Cai no seu jogo e posso me queimar Pisa no piseiro, pisa devagar Pisa com cuidado pra não machucar Gruda direitinho na cintura da moleca Rala a coxa, rala a tcheca Cuidado não machucar Pisa no piseiro, pisa devagar Pisa com cuidado pra não machucar Gruda direitinho na cintura da moleca Rala a coxa, rala a tcheca Cuidado não machucar Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Tigo, lingo, lingo, eu já tô pegando fogo Cai no seu jogo de me apaixonar Tigo-lingo-lingo, eu já tô pegando fogo Tigo-lingo-lingo, eu já tô pegando fogo Tigo-lingo-lingo, eu já tô pegando fogo Caio no seu jogo e posso me queimar Alô meu amigo, é o Tinho, é o Tolkienes O rei do teclado de Brasília Alô rapaziada, cai pra cá que a mulherada já chegou pra alunçar E a galera no balanço Tchau, tchau Ela é o zinho do povão O cantor das comitivas A mulherada já chegou pra dançar É hoje que o piseiro vai bombar E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar A mulherada já chegou pra dançar É hoje que o piseiro vai bombar E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar Chegou a Rafaela, a Luana e a Bruninha Também chegou a Paula e a Ana Carolina Chegou a Andressa, a Catarina e a Amanda Também chegou a Pietra e a Antonella Chegou a Natália e também Camila, a Larissa, a Manuela Com as primas dela A mulherada já chegou pra dançar É hoje que o piseiro vai bombar E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar A mulherada já chegou pra dançar É hoje que o piseiro vai bombar E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar E pra cantar comigo Eu convido o meu filho, Alejandro Rodrigues Segura meu pai A mulherada já chegou pra dançar É hoje que o piseiro vai bombar E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar A mulherada já chegou pra dançar É hoje que o piseiro vai bombar E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar Chegou a Rafaela, a Luana e a Bruninha Também chegou a Paula e a Ana Carolina Chegou a Andressa, a Catarina e a Amanda Também chegou a Pietra e a Antonella Chegou a Natália e também Camila, a Larissa, a Manuela Com as primas dela A mulherada já chegou pra dançar É hoje que o piseiro vai bombar E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar A mulherada já chegou pra dançar É hoje que o piseiro vai bombar E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar Valeu, Alejandro Rodrigues! Pela participação, meu! É nóis! Rapaz, que solinho descarado Hoje eu só vou dançar se for com você É leãozinho do forró O cantor das coletivas Só vou dançar se for com você Se não for com você eu não vou dançar Só vou dançar se for com você Se não for com você eu não vou dançar E eu só vou dançar se for com você Já me chamaram pra dançar Mas não quero, vou te esperar Só porque só vou dançar Se for com você Já me chamaram pra dançar Mas não quero, vou te esperar Só porque só vou dançar Só porque só vou dançar Se for com você Se não for com você, eu não vou dançar Só vou dançar se for com você Se não for com você, eu não vou dançar Eu falei pra todo mundo que só vou dançar se for com você Eu vim de longe pra te ver E afim de dançar com você Posso até voltar pra casa sem dançar Mas só vou dançar se for com você Eu vim de longe pra te ver E afim de dançar com você Posso até voltar pra casa sem dançar Mas só vou dançar se for com você Só vou dançar se for com você Se não for com você, eu não vou dançar Só vou dançar se for com você Se não for com você, eu não vou dançar Só vou dançar se for com você Se não for com você, eu não vou dançar Só vou dançar, se for com você, se não for com você, eu não vou dançar Rapaz, que balançado, olha aí, que solinho danado, e a galera não balança Eu vim de longe pra te ver, e afim de dançar com você Posso até voltar pra casa, sem dançar, mas só vou dançar Se for com você, eu vim de longe pra te ver, e afim de dançar com você Posso até voltar pra casa, sem dançar, mas só vou dançar Se for com você, só vou dançar Se for com você, se não for com você, eu não vou dançar Só vou dançar, se for com você, se não for com você, eu não vou dançar Só vou dançar, se for com você, se não for com você, eu não vou dançar Só vou dançar, se for com você, se não for com você, eu não vou dançar Ele é um zinho do forró O cantor das comitivas Eu nunca pensei que fosse me envolver Jamais me apaixonei, mas quando te encontrei Mudou loucamente aqui dentro de mim Estou encantado, apaixonado por ti, vai Eu nunca pensei que fosse me envolver Jamais me apaixonei, mas quando te encontrei Mudou loucamente aqui dentro de mim Estou encantado, apaixonado por ti Linda, te amo, adoro ter você Teus beijos, teus lábios me fazem enlouquecer Linda, te amo, adoro ter você Serei seu homem Pra sempre minha mulher Linda, te amo Eu nunca pensei que fosse me envolver Jamais me apaixonei, mas quando te encontrei Mudou loucamente aqui dentro de mim Mudou loucamente aqui dentro de mim Estou encantado, apaixonado por ti Eu nunca pensei que fosse me envolver Jamais me apaixonei, mas quando te encontrei Mudou loucamente aqui dentro de mim Estou encantado, apaixonado por ti Linda, te amo, adoro ter você Teus beijos, teus lábios me fazem enlouquecer Linda, te amo, adoro ter você Serei seu homem Teus beijos, teus lábios me fazem enlouquecer Linda, te amo, adoro ter você Serei seu homem Pra sempre minha mulher Serei seu homem Linda, te amo, adoro ter você Linda, te amo, adoro ter você Linda, te amo, adoro ter você O que é isso?